Olá, pessoal! Hoje vamos preparar uma receita deliciosa que chama Torta Rústica do Mediterrâneo. O que é isso, né? Simplesmente é uma ratatouille envolvida numa massa bem crocante e bem saudável também. Vamos começar agora a preparar os nossos ingredientes. 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 xícara e meia de farinha de trigo integral, 2 ovos, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 pitada de sal, água gelada até o ponto. Vamos começar a preparar a nossa massa. Em primeiro lugar, nós vamos colocar 1 xícara e meia de farinha de trigo. Vamos misturar as duas farinhas. A opção da farinha integral é porque fica mais saudável, né? Todo mundo hoje está querendo uma alimentação saudável, saborosa e de fácil preparo. Então agora vamos colocar a margarina. Os ovos. Uma pitadinha de sal. Duas colheres de sopa de gergelim. É opcional, tá gente? O gergelim é porque realmente fica mais saborosa. Mas quem não gostar, quem não tiver, não precisa se preocupar. E a pitadinha do fermento em pó. Agora vamos misturar tudo e acrescentando a água aos poucos, tá bom? E agora, mão na massa. Porque senão a gente não consegue sentir o ponto da massa, tá bom? Talvez nem precise colocar a água. Você já viu que ela soltou da sua mão e já deu aquela bola? Já está pronta. Enquanto a massa vai descansar um pouquinho na geladeira, nós vamos fazer o nosso recheio. Pronto, aí ó, totalmente solta das mãos. Virou aquela bola, bem facinho de fazer. Agora vamos deixar um pouquinho na geladeira. Por que na geladeira? Porque sua cozinha vai estar quente, você vai estar com o fogão ligado. A tendência é a sua massa derreter a margarina dela. Como a gente quer uma massa mais crocante, por isso que a gente deixa na geladeira. Tá bom? Vamos colocar lá. Vamos preparar o recheio. Primeiro vamos aquecer bem a frigideira, colocar o azeite, a cebola e o alho. Aproximadamente meia xícara de azeite. Alho. E uns grãozinhos de pimenta. Que a pimenta faz toda a diferença. Pimenta calabresa, tá? Vamos fritar um pouquinho o alho, sem deixar ele dourar. Agora a berinja. Vamos deixar ela fritar. Uma pitadinha de sal. Nós vamos grelhar os legumes de um a um. Por quê? Porque senão ele pode dar água e ele vai ficar cozido. E a gente não quer que ele fique cozido. A gente quer que ele fique crocante. Com aquela textura bem crocantezinha, porque ele ainda vai ao forno, tá? Então se vai fritar aqui e fritar no forno, ele vai ficar muito assado. Então aqui vão ser só uns 5 minutinhos mesmo. Vamos dar uma misturadinha. Agora nós vamos retirar e colocar a abobrinha. Vamos virar numa vasilha. Agora vamos colocar a abobrinha. Aqui nós colocamos uma cebolinha bem pequenininha, então ela pode ir inteira. Se você não encontrar, você coloca a cebola partida em 4. Na mesma panela, eu vou colocar o tomatinho. Porque eu não quero que ele cozinhe demais também. Vou pôr bem pouquinho. Inteirinho também, porque quando ele for ao forno, ele vai terminar de cozinhar. E dando uma misturadinha, né? E os ingredientes corar por igual. Os cogumelos também já podemos acrescentar. Vamos sinalizar novamente com a berinjela. Só pra incorporar e cada um pegar o seu gostinho. Pronto. Tá bacana, né? Que saboroso, saudável. Podemos já desligar o fogo. Colocar as azeitonas. Que elas não precisam ser cozidas aqui, não é mesmo? Aí. Só pra dar um colorido mais bonito no seu prato. Quem não gostar de azeitona, não coloca. Pode colocar palmitos, alcaparras. Isso. Esse é o recheio da nossa torta. Já tiramos a nossa massa da geladeira. Vamos polvilhar a bancada com um pouquinho de farinha e abrir a massa. Você vai abrir como se estivesse abrindo uma massa de pizza. Porém, ela não pode ficar muito fina. Ela tem que ficar mais grossinha, mais rústica. Agora nós vamos embrulhar. Esse é o nosso pacote de maneira, assim, grosseira mesmo. Porque o seu convidado, ele vai ver o recheio primeiro. Então, quando a gente olha um prato que vê algo diferente, já agulça o nosso paladar. Então, ele vai ver algo bem diferente hoje. E você pode sempre estar recebendo seus amigos em casa, sem ficar comprando produtos congelados, ou mesmo de padaria. Porque aqui você está sabendo que você está preparando. Você viu que foi uma torta saudável, um alimento que estava fresco. Agora nós vamos levar ao forno para dourar essa massa. Depois nós vamos retirar com uma espátula de pizza e colocar numa travessa também bem mais rústica, mais diferenciada. Não precisa pincelar. É só do jeito que está, que você já vai levar no forno. Tempo de assar, aproximadamente 20 a 30 minutos. Até você ver que a massa está crocantezinha e dourada. Vamos lá. Vamos finalizar a nossa torta rústica mediterrânea. Olha que coisa mais linda que ficou. Vamos colocar com azeite. Finalizar com azeite. Fica bem saborosa. E aqui só uma sugestão de decoração. Nosso famoso queijinho Minas. Pãozinho caseiro. Alguns tomatinhos, umas coisinhas que combinam com o seu almoço, o seu jantar. Ou mesmo o seu lanche da tarde, onde você vai receber aquela sua visita especial. E você vai mostrar todo o seu trabalho e seu carinho por ela. Espero que tenham gostado e até a próxima. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho